A Polícia Federal prendeu na madrugada de domingo o coronel Bernardo Romão Corrêa Neto, alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ele foi detido ao desembarcar em Brasília, vindo dos Estados Unidos, passou por audiência de custódia e a prisão foi mantida. Corrêa Neto é investigado pela Polícia Federal por envolvimento em articulações para o golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito. No momento da prisão, a Polícia Federal apreendeu com ele três passaportes, um deles diplomático e um celular. O mandado de prisão dele e de outros três golpistas faz parte da operação Hora da Verdade, deflagrada na quinta-feira. Corrêa Neto não foi preso no dia porque estava fora do país. O pedido de prisão foi fundamentado em diálogos entre ele e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-braço direito de Bolsonaro. Segundo a investigação, Corrêa Neto selecionou oficiais formados em cursos de forças especiais para participar de reuniões consideradas essenciais para consumar o golpe de Estado, que fracassou. Do coronel do Exército, Bernardo Romão Corrêa Neto, já estavam presos o ex-assessor especial de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, o coronel do Exército, Marcelo Câmara e o major das Forças Especiais do Exército, Rafael Martins. Erajeto diretora A questão é doVA A questão é do seu corpo